Como é um laboratório de computação forense? Ou um laboratório de forense digital? Vamos falar um pouquinho disso. Um laboratório de forense digital tem que estar equipado de duas coisas. Máquina e humanos. Recursos humanos. Então a gente fala muito de equipamento. Mas e os recursos humanos? Que tipo de profissional eu devo ter na minha empresa, na minha equipe, para montar uma consultoria, para montar uma empresa de perícias? Como devo proceder nesse ponto? Então a gente tem duas partes. Recursos humanos e equipamentos. Fora a própria estrutura do laboratório, que para isso vai ter ali algumas ISOs de referência, como a 9001 e a ISO 17005, que trata sobre como um laboratório deve ser. Essa é um tanto adaptada para poder se encaixar na forense digital, mas ainda assim é o que há de referência. Você pode dar uma olhadinha lá. Bom, em termos de hardware, que tipo de equipamento a gente vai ter? Renan, eu tenho um i7 com 8 GB de memória. Posso fazer computação forense? Pode. Você eventualmente vai precisar de mais paciência do que um que tenha, sei lá, um Xeon de 64 GB de memória para cada, sei lá, um dual Xeon, 64 GB de memória para cada processador. Mas você consegue trabalhar devagarzinho, então talvez seja um bom start. Mas um laboratório, realmente, o ideal é que você tenha dois tipos de esquema. Ou você distribui em várias máquinas o seu processamento, então cada máquina trabalha numa evidência, por exemplo, ou você tem uma máquina centralizada, onde seus profissionais farão acesso, e ela vai ter uma capacidade ali fenomenal para realmente aguentar toda essa carga de trabalho. Então tem essas duas formas de trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham cada uma a sua abordagem. Já trabalhei em empresas que distribuíam ali 20 computadores. Em cada computador a gente processava 3 casos ao mesmo tempo, que eram computadores potentes. E também tive a possibilidade de trabalhar em empresas que tinham um servidor de grande porte, um RAID, para ter um I.O. de disco alto. Cheguei a trabalhar em empresas que tinham RAID de SSD, que aumentava bastante a taxa de leitura e escrita. Hoje tem as unidades de armazenamento NVMe, que por si só já chegam a uma taxa de 3,500 GB de taxa de leitura e escrita. Uma taxa fenomenal. Então você vai precisar pensar nisso. Uma máquina que tenha uma boa leitura escrita de disco. Por quê? Você lê e pega qualquer computador, qualquer evidência que você for coletar, você vai se deparar com a situação de um disco de 500 GB. É o mais comum. Com frequência você vai ver discos de 1 TB, até de 2 TB, que você vai ter que levar e vai processar em cima dela. Então você vai fazer uma leitura muito volumosa. E essa leitura vai exigir, dependendo do seu software, vai exigir muita escrita de arquivos temporários para processar e interpretar esse caso. Então você vai precisar também de um disco secundário, fora aonde você lê a evidência original. Você vai precisar de unidades de armazenamento secundárias para armazenar os seus cases, armazenar o cache, de preferência o cache na unidade com maior processamento. Em termos, falamos agora de computadores, em termos de software, você vai precisar de inúmeros tipos de software. Mas o mais importante é você definir qual vai ser o seu software básico de processamento, a sua suite. Então, no mercado temos aí, para todo gosto, dos pagos e muito caros, até os open sources e também muito bons. Eu vou dar mais foco no open source, obviamente. Nós temos aí o Autopsy, internacionalmente reconhecido. Da conta do recado, tranquilamente, ele é embasado no Sleaf Kit, desenvolvido pelo Brian Caron, que é um dos grandes nomes mundiais da Forense Digital. Então, com certeza, ele dá conta. Não é porque é gratuito, porque é open source, que não vai dar conta do recado. Dá sim, tá certo? Temos aí o IPED brasileiro, nosso, o Brazuca, Tupiniquim. O IPED é utilizado por muitas empresas que eu conheço, empresas de alta performance, e dá conta tranquilamente do recado. Ok? Dos softwares pagos, você pode correr aí para o Axion, para o Incase, para o FTK, dentre outros aí, a Passware está com também, a Elconsoft tem alguns, Belka Soft, e aí vai depender mais do seu gosto, do seu objetivo. Mas é importante que você tenha, pelo menos, um software base para você trabalhar, onde vai centralizar o seu processamento, as suas evidências, e aí ao longo da sua rotina de trabalho, você vai exportando os arquivos. Ah, esse arquivo aqui, esse software não trabalha. Sei lá, por exemplo, eu não gosto da forma como o Autopsy lida com registros do Windows. Então, eu exporto esse registro e analiso ele por fora, com duas ferramentas, pelo menos. RegHipper, pelo menos. Saiu a versão 3.0 recentemente. E o Registro Explorer, do Eric Zimmerman. Anota aí, se você curte testar ferramentas, anota aí que você vai gostar dessas duas ferramentas. O Registro Explorer é bacana, principalmente porque ele tem um formato que nos lembra o Regedit. Todo mundo está acostumado, quem vem de uma profissão de manutenção de computadores, como 90% dos profissionais de TI vieram, vai gostar dele do Registro Explorer, porque ele lembra muito o Regedit. E outra, ele te fala, ele monta chaves deletadas e dois, ele consegue te falar a data de modificação dessa chave. Então, te dá uma luz, te dá um metadado, te dá uma referência cronológica de quando esse registro foi alterado, aquela chave em específico, assim você pode fortalecer a sua análise do seu caso. Ok? Mas também não queria me aprofundar tanto. Bom, vamos sair então da parte de computador, onde você tem que ter esse software base e outros N softwares para te auxiliar nesse processo, como eu comentei, o Registry Explorer e o Regge Reaper, dentre dezenas de outros. Você vai precisar de, pelo menos um kit, uma maleta de prontidão para sair para uma diligência, para uma coleta, né? Então, seja equipamentos físicos, sejam softwares, inclusive open source, você precisa de algum meio para realizar a coleta de discos, unidades de armazenamento, HDD, SSD, etc., e celulares, tá certo? Para a coleta de discos, temos alguns muito famosos aí, como o tablô, o solo, os equipamentos da solo, do tablô, o FR100 da empresa Flash Memory, o FR100 está mais para um bloqueador de escrita, mas ele faz clone também, a empresa Flash Memory está aí com uma boa representação nacional, pode te ajudar com isso. Mas isso é mais para quem está realmente ali querendo levar aquelas maletas bonitas para uma coleta, para saltar os olhos, a vista do cliente e tal. A coleta de discos a gente pode fazer com software open source. Então, por exemplo, se você tem um pouquinho, coisa básica de conhecimento em Linux, você já vai saber que você consegue inicializar um computador por uma distro Linux Live, botar um computador, a gente fala no português, no inglês aportuguesado. E a melhor distro que eu te recomendaria para fazer isso, na minha humilde opinião, é o Paladin. O Paladin é maravilhoso, porque ele tem uma interface gráfica que consegue gerar logs dos seus procedimentos, logs bem completos. Se você faz uma imagem de determinado formato, ele lá atrás vai usar uma determinada ferramenta, que é o DC3DT. Se você faz em outro formato, ele vai usar o EWF Aquire, que são ferramentas que exigiriam uma linha de comando mais avançada, um mínimo de familiaridade com linha de comando, mas ele faz tudo isso com interface gráfica. Agora, o profissional de forense não pode ter medo de linha de comando, pelo contrário. No nosso curso de computação forense, a gente passa metade do curso falando de hexadecimal. Em hexadecimal e linha de comando, outra boa parte do treinamento. Por quê? Você está levando ali o título de especialista, então tem que realmente se aprofundar. Isso não quer dizer que você não possa buscar desempenho. A interface gráfica, muitas vezes, facilita o desempenho e evita o erro humano. Se você errar, por exemplo, a entrada e a saída do comando, a família DD, DCFLDD, DC3DD, eles fazem a coleta, a cópia, com o comando input e output. E F igual disco de entrada, partição de entrada, etc. E OF igual o endereço de saída do arquivo. E aí, se você errar essa ordem, você sobrescreve a evidência. E sobrescrever uma evidência para um perito, para um profissional de forense, é equivalente a você, sei lá, o que tem de pior de cada profissão, sabe? O policial confundir a vítima com o bandido, por exemplo. Enfim, sei lá, o pior de cada profissão. Na nossa profissão, é isso, é sobrescrever evidência, de longe. Certo? Bom, o que mais que a gente tem aí num laboratório? Bloqueadores de escrita também podem ser software, eu indico aí o WinCase, a versão Acquisition, é uma versão free, mas você tem outros e também, se você preferir, você pode adquirir bloqueadores de escrita. Eu tenho aqui, por exemplo, a FR100. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui esse camarada aqui, a FR100. Eu coloco aqui no source o disco de origem, esse disco fica bloqueado e eu posso acessar esse disco via USB, conecto esse USB no meu notebook e aí eu faço o bloqueio de escrita do dispositivo de origem. Isso evita que, aliás, isso impossibilita, nem que eu queira, eu não consigo fazer alterações no disco de origem. Então, eu preservo a evidência. Falamos de duplicadores, bloqueadores de escrita, documentos de cadeia e de custódia, você vai precisar documentos auxiliares para ficar de acordo com as ISOs, com a RFC, você vai precisar de documentação auxiliar que possa fazer alguns registros da coleta, alguns registros durante o processamento que, às vezes, não cabe ou não cai bem deixar na cadeia de custódia. Enquanto a equipe, o legal é que seja uma equipe que saiba o que está fazendo, uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha um especialista de mobile, um especialista de computação, um cara mais de Mac, sabe aquele seu amigo Mac maníaco, Apple maníaco, pode ser que seja um bom cara para se especializar em Apple, que é uma empresa que causa muitos desafios, traz muitos desafios para a forense digital. Bom, falamos aí então de como é um laboratório, falamos das principais referências, falamos das sub-áreas. Vamos falar do mercado de trabalho? Que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de computação forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse academiadeforensedigital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da forense digital. Bons estudos!